Rua de Cruz, Chirichu Dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e dor Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus Deu a vida por mim pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus ao Calvário Luminante baixou E essa cruz tem para mim atrativos sem fim Pois Jesus nela me resgatou Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Essa cruz padeceu Desprezado morreu Meu Jesus para dar-me o perdão Eu me alegro na cruz Dela vem graça em luz Para minha santificação Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a morrer Até morrer eu a vou proclamar Quero sempre levar e sofrer Ele vem me buscar Ele vem me buscar E como Ele no lar Uma é uma coroa trocar Uma parte da glória e de ter Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até morrer eu a vou proclamar Até morrer eu a vou proclamar Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até morrer eu a vou proclamar Até morrer eu a vou proclamar Até morrer eu a vou proclamar Até morrer eu a vou proclamar